Por que vai lá? Por que vai lá? Porque vai lá para mim Te amo E eu que vai lá Eu te amo Meu amor E Eu te amo E Eu te amo Pra Deus na rosa, pra Deus na rosa, pra Deus na rosa Pois os céus tão lindos aí, pois os céus tão lindos aí E Goiânia está florida Te aguinho pra solteiro Seu porquê desce o povo e a saudade sem sentir E de tristeza se vou viver Você lavou a minha vida Chegou a ter medo da futura, sem lindão E agora bate 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 Gostava dentro de você Gostava dentro de você E o sonho fez isso passar E novamente foi meu quarto A minha vida está no seu lugar Eu quero que eu seja amantes E agora bate E agora bate E agora bate Gostava dentro de você Gostava dentro de você E agora bate É tudo pra mim E você É mais do que sei É mais do que pensei A cor me esperava ver E sou feliz Agora Que eu não vá Embora Liberamente É tudo pra mim A vida de vocês ganharem Olha como vocês vão pegar Vou ver saudade Não vai embora Vou ver saudade Não vai embora Vou ver saudade Não vai embora Vamos ver saudade O que eu senti mal Comerei um pouco O normal O momento em que não vou mudar Um que por recordado O pai do Gó georgeiro, tá com um manto de ala bula, se correndo o bando fogo, o cabelo da e manto de ferreira, eu... Prá, 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 profissional, Iratrú, 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 E vou estudar Bah, bah, bah Bah, bah, pra Ro, 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 ro Bah, bah, bah Do-do-do-le-na-do-do-do-do-do-do-do Amém.